Você tem algum problema de abastecimento de água na sua casa? Tenho. Estou ficando três dias, pelo menos em cada semana, sem água. Não. Não? Não, mas tem um período que fica, que eles diminuem a pressão das torneiras, mas não chega a falta água. Quais as razões dessa falta? Não sei. Eu acho que é um problema na administração. Então, eles alegam que é a questão da crise hídrica, né? E como aqui a gente está num bairro que é muito alto, então precisa de uma pressão muito grande para abastecer todas as casas, né? Você sabe quem é responsável? Ah, na minha opinião é o governo estadual. O governador. Ah, é engraçado porque o governo, eles colocam a culpa na questão ambiental. Mas se tivesse um gerenciamento, acredito eu, se tivesse um gerenciamento mais adequado, acho que teria muitas outras formas de a gente utilizar o recurso de uma forma mais adequada e já prevendo esse tipo de situação. No Brasil, a responsabilidade sobre a distribuição de água é dos governos estaduais. O governo estadual pode distribuir e tratar a água através de uma estatal ou de uma empresa privada. Ao contrário dos serviços de telecomunicações, como a TV, rádio, internet, telefone ou da luz, o governo federal não tem o poder de regulamentar conforme descrito na Constituição. Artigo 30. Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, cabe aos Poderes Executivos estaduais e do Distrito Federal na sua esfera de competência. Primeiro parágrafo. Outorgar os direitos de uso de recursos hídricos e regulamentar e fiscalizar os seus usos. Segundo parágrafo. Realizar o controle técnico das obras de oferta hídrica. Terceiro parágrafo. Implantar e gerir o sistema de informações sobre recursos hídricos em âmbito estadual e do Distrito Federal. E quarto parágrafo. Promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental. Implantar e gerir o sistema de informações sobre recursos hídricos com a gestão ambiental. Implantar e gerir o sistema de informações sobre recursos hídricos com a gestão ambiental.